Rapaz, que festa animada! Olha só quanta gata, meu! Vamos sacudir? Vamos lá! Hum! Tô aí, má! Yo! Libera o DJ, libera o DJ, libera o DJ! Sacudindo a jaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacudindo a jaca, dê uma rebolada Embarque, eu e você nessa balada Sacudindo a jaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacudindo a jaca, dê uma rebolada Embarque, eu e você nessa balada Sacudindo a jaca, olha só que lindo! Festa animada, irmão se divertindo E tem a mulherada quanta gatinha O balão dessa dança, vou escolher a minha Sacudindo a jaca, meu grupo fica quente Tanto sensual, estilo diferente E esse bem bolado, é pra você chegar Tirar uma onda com a família abadá E esse bem bolado, é pra você chegar Tirar uma onda com a família abadá Sacudindo a jaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacudindo a jaca, dê uma rebolada Embarque, eu e você nessa balada Sacudindo a jaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacudindo a jaca, dê uma rebolada Embarque, eu e você nessa balada Sacudindo a jaca, de sábado em casa Curtindo o ragamuffo com os camaradas Tirou a uradeira, a turma é frumosa Churrasco na brasa Desce várias vezes! Sacudindo a jaca, no meu bairro virou moda Todos querem provar essa dança tão gostosa E esse bem bolado, é pra você chegar E tirar uma onda com a família abadá E esse bem bolado, é pra você chegar E tirar uma onda com a família abadá Sacudindo a jaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacudindo a jaca, dê uma rebolada Embarque, eu e você nessa balada Sacudindo a jaca, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacudindo a jaca, dê uma rebolada Embarque eu e você nessa balada Sacudindo a jacar, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacudindo a jacar, dê uma rebolada Embarque eu e você nessa balada Sacudindo a jacar, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacudindo a jacar, dê uma rebolada Embarque eu e você nessa balada Aquela lourinha sacode a jacar Ela desce e requebra machando a bundinha E aquela negra sacode também Ela sobe requebrando Ela mexe muito bem A massa agitada logo fica sanhada Na palma da mão Sacudindo a jacar, e esse bem bolado É pra você chegar e tirar Uma onda com a família abada E esse bem bolado É pra você chegar e tirar Uma onda com a família abada Sacudindo a jacar, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacudindo a jacar, dê uma rebolada Embarque eu e você nessa balada Sacudindo a jacar, se ligue nesse som E dance batendo na palma da mão Sacudindo a jacar, dê uma rebolada Embarque eu e você nessa balada